Jogos de PS4, Xbox e Mídia Física só na Game Next, acesse o link na descrição. Fala gente, beleza? Aqui quem fala é o Renan, hoje eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês, hoje aqui sim com o futebol do Black Ops 3 e hoje eu vou falar o que eu achei do beta, como que foi, se eu me diverti bastante, porque hoje vai acabar né cara até que eles adiaram aí pra segunda-feira, apesar que a conexão não ficou muito boa ainda, né mas deu pra se divertir bastante, eu curti muito o jogo já adiantando pra vocês eu não estava esperando tanto, até que me ajudou bastante a ter mais vontade de gravar Call of Duty pra vocês então pode ter certeza que no lançamento mesmo em novembro, mano, vai ter muito vídeo pra vocês eu acho que até lá vai estar mais tranquilo lá em questão do meu trabalho, que eu viajo com HTML, essas paradas então acho que vai estar bem mais suça pra mim, beleza? Então acho que vai ficar mais da hora então é, eu vi um monte de gente reclamando, reclamando, reclamando da beta por estar lagado eu estava conversando com meus amigos, lógico, eu gosto de jogar o negócio sem lag eu prefiro jogar sem lag, mas eu andei pensando e falei, cara, é até melhor ficar lagado as partidas é até melhor o servidor ficar horrível assim, mano é uma beta, é lógico, beta sempre vai ocorrer erros eu vou dar um exemplo, Battlefield Hardline outros Battlefields que lançaram e que teve a beta foi também todo bugado você, tipo, estava andando e você entrava dentro do chão é, tipo, o pescoço esticava, as armas bugavam beta é pra isso, é pra eles corrigirem os erros botem isso na sua cabeça, gente beta o jogo não vem bom, velho nunca vem bom, nunca teve um beta que vem, tipo, perfeito esse daqui é a única coisa que faltou é a conexão a conexão é bom que fica com esses erros que quando for pra lançar novembro acredito eu que eles vão lançar com servidores melhores com a conexão bem melhor pra gente jogar pra gente se divertir melhor então, pensa, se não tivesse a beta que teve aí, não teve do AW, não teve do Ghost não teve nenhum Calfidur, né teve, eu acho que um antigão se não me engano, eu não lembro qual que foi mas se teve um Calfidur, eu acho que teve a beta também se não me engano, não tenho certeza mas bom, imagina se não tivesse a beta eles lançassem que nem o AW com essa conexão que tá hoje não seria horrível em questão a isso? seria muito péssimo a todos todo mundo ficaria muito puto com isso conexão horrível, tal e é meio que desanimar pra jogar a beta fez com que isso mesmo tendo lagado quando lançava, vai lançar com uma conexão boa então isso daí, eu falo com uma forma boa pelo menos tá lagada agora é bom que eles veem que tá lagada e arruma logo isso, entendeu? então, fica bem melhor quando eles abiram a beta pra todo mundo piorou eles viram que o servidor não aguenta muita gente lógico, é uma beta os servidores não estavam todos espalhados tem um servidor no Rio de Janeiro aqui no Brasil pode ser que eles plantem mais aqui no Brasil, não sei mas pode ser que vai acrescentar mais servidores pra gente mais pontos de servidores, né então acho que fica bom também então gente, pare de reclamar isso daí é coisa desnecessária vocês reclamarem de um beta, cara beta é pra tá com erro é pra dar palpite dos erros pra eles arrumar até novembro, entendeu? até novembro tem bastante tempo aí então eu tô bem ansioso eu tô curtindo o jogo eu tô curtindo as armas essa partida é bem antiga vocês podem ver acho que eu parei e leva 47, 48 no beta aqui até o momento, né acho que eu vou jogar mais um pouquinho antes de finalizar com ele espero que a gente esteja com a conexão boa mas, bom, novembro já tá aí então a gente vai se divertir bastante a única coisa que eu quero que vocês parem de reclamar reclamar, 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 cara é o beta vamos esperar vai tá divertido o jogo eu curti pra caramba mano, sério quando você joga aquela partida lisa sem lag que nem essa partida que eu tava jogando tipo, o hit dando certinho hit detection tudo muito bem, cara é muito divertido os que o Strip tá da hora tem muita coisa que vai ser divertida nesse jogo é lógico que vai ter muita coisa que vai ser nerfada tipo, nem preciso nem comentar o que que vai ocorrer nesse jogo nerf em arma pode ter certeza que no primeiro mês vai rolar é... nos Specialist também tem coisa que eles vão arrumar tem alguns Specialist que tá muito apelão que acho que eles devem arrumar em torneio do jogo mas, mano vamos que vamos eu tô bem ansioso pro ponto final do jogo pra tudo bem concretizado, né tudo bem perfeito acho que vocês vão curtir também, né então, deixa aí nos comentários o que que vocês acharam se vocês estão ansiosos pro jogo se vocês, o que que vocês acharam do beta coloque aí eu sei que tava lagado pra todo mundo mas, tentem esquecer essa parte tentem esquecer a parte do lag e lembre somente do jogo armas mapas questão de movimentação que streak comentem aí o que que vocês acharam até mesmo vocês que não tem o Playstation 4 mas, sim vendo o gameplay o que que vocês estão achando do jogo se vocês estão ansiosos, né porque eu tô bem ansioso mesmo pra jogar novembro eu vou tentar de tudo aí pra trazer o nuclear no primeiro dia eu passei muito perto ontem mesmo tava jogando de madrugada toda hora passando 20, 22, 17 sem morrer então, acho que não vai ser não vai ser tão difícil então, novembro vamos que vamos beleza? espero que vocês tenham curtido esse vídeo deixe seu like seu favorito se inscreva no canal se curtir, lógico, né um grande abraço a todos e fui!